Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy. Dificilmente eu gravo vídeos, até por alguns conflitos internos, alguns paradigmas internos que eu tô tendo que superar com o tempo, mas eu me desafiei e eu acredito que daqui pra frente eu tendo a compartilhar mais conteúdos. O que eu quero deixar hoje nesse vídeo é que você que tá aí acordando todos os dias de manhã, ligado na sua rotina, muitas vezes a gente escuta dizer que rotina é algo maçante, mas a rotina ela vem de rota e a rota nos leva a algum lugar. Tem coisas que são construídas somente com a rotina, é assim que os hábitos se estabelecem. Mas o que é importante a gente entender é que o problema não tá na rotina, e sim na qualidade da sua rotina. Como eu disse, tem coisas que precisam ser construídas na rotina, como os hábitos. Então, se você vai trabalhar, você trabalha todos os dias, se você vai estudar, você estuda todos os dias. Tem coisa que é construída no tempo e realmente precisa da soma das rotas, né? Por isso da rotina. A questão é, fora isso, o que é que você faz? Então, quando você não olha pra sua vida, quando você não cuida de olhar pros departamentos, pros outras áreas da sua vida, e eu digo departamentos no sentido de você se organizar, não que a vida é separada por setores, mas às vezes facilita a gente olhar dessa forma pra gente não deixar passar algumas informações. Então, tem coisa que às vezes as pessoas ficam um pouco irritadas de a gente meio que corporatizar um pouco algumas coisas, né? Transformar a vida em algumas questões empresariais, mas na verdade é só uma forma de gestão, né? E melhor olhar dessa forma do que nunca olhar e a vida passar e quando você vê, já foi, né? Então, o que eu quero deixar hoje de mensagem é que, primeiro, a rotina, ela não é ruim, ela é necessária, porém, tem coisas que tem que fazer parte dela e tem coisas que precisam ser adicionadas a elas. É o que a gente não adiciona que faz falta, é aquilo que a gente deixa de olhar que faz falta. E faz falta no momento que você vai precisar, principalmente quando entra questões emocionais, por assim dizer. O hábito, ele é um processo tão natural, é um processo tão natural de construção nossa, que se você não gerenciar isso, muitas vezes, você acaba entrando no piloto automático e robotizando, né? Se robotizando. Esse é o grande mal da rotina. Então, não é ela o problema, mas sim a administração que eu não aplico à minha vida, né? São coisas pequenas que no dia a dia a gente consegue adicionar. Então, uma das formas de se olhar para a vida novamente é o diagnóstico pessoal. O diagnóstico pessoal é uma ferramenta que, eu digo que eu desenvolvi, mas na verdade ela é um compilado de ideias já pré-estabelecidas. Se você já ouviu falar da pirâmide de Maslow, então eu montei um questionário em cima da pirâmide de Maslow e você consegue ver a sua vida conforme as áreas da sua vida, você quantifica. Então, você começa a gerenciar e olhar para alguns pontos que, às vezes, você está negligenciando. Então, se você puder e quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, pode me mandar uma mensagem e eu explico para você. Mas, independente disso, é importante ter essa ideia de que, pelo menos, é o seguinte. A vida, ela é breve, muito breve. Coisas acontecem o tempo todo. E se você não olha para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano e não determina alguns movimentos, né? Por pior ou melhor que seja, ela vai passar de qualquer jeito. A questão é que você pode gerenciar ou negligenciar, né? Então, só ficar na rotina, só ficar no trabalho, só ficar no estudo, a vida é mais que isso, né? Tem coisa que se constrói na rotina, mas é preciso também ir além da rotina. Bom, tenha um excelente dia e que você possa ir fazer o seu diagnóstico pessoal no momento que você achar que é interessante. Até mais e tchau, tchau!